Música Quem não gostaria de voltar no tempo para corrigir uma determinada situação ou refazer escolhas? Quem não queria ter uma espécie de máquina do tempo? No direito, essa máquina do tempo talvez possa ser traduzida em uma palavra, retroatividade. O retroagir da lei fazendo-o aplicar a norma a fatos que ocorreram antes de sua vigência. Equivale à ação do viajante no tempo e retornar ao seu próprio passado. Quem traz esse assunto para ser debatido hoje aqui no Academia com a gente é o doutor Mário Delgado. Novo Direito Intertemporal, a retroatividade das leis. Tese apresentada ao Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para obtenção do título de doutor em Direito. O autor do estudo é Mário Luiz Delgado Regis. Para participar desse debate aqui no Academia, convidamos Paulo Thompson Flores, advogado e professor do curso de Direito do Uniceub e Marcos Palomo, advogado civilista. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar deste programa e também de forma não diferente, claro, ao Mário que hoje nos traz o seu trabalho para ser debatido no Academia. E antes, gostaria de convidá-los para acompanhar um resumo desse trabalho. Vamos ver. O foco da investigação é o estudo da retroatividade e da eficácia imediata das leis, especialmente das leis civis e o estabelecimento de critérios minimamente objetivos que permitam a máxima eficácia da lei nova, ainda que em prejuízo de direitos adquiridos ou atos jurídicos perfeitos. Procura meios que possibilitem a superação dos conceitos do direito adquirido e do ato jurídico perfeito em prol do progresso social e da evolução do direito. Doutor Mário, bom, inicialmente gostaria que o senhor nos contasse, e aí normalmente tem algumas dificuldades para a elaboração de um trabalho, dada a dimensão inclusive do seu, também gostaria que você falasse um pouco da metodologia e quais os ramos do direito que o seu trabalho passa. Bom, em relação às dificuldades, o trabalho, ele encontra uma grande dificuldade porque ele é, ele rompe dogmas. Ele é, a tese, ela procura romper um dogma quase sacralizado no direito brasileiro, que é o do direito adquirido, do ato jurídico perfeito. E por isso a metodologia utilizada, além, obviamente, da pesquisa ter sido voltada para a solução de problemas concretos, de problemas específicos, então é o que a gente chama da pesquisa aplicada, o método foi o método dialético, porque, na verdade, o que nós procuramos fazer ao final da tese é convencer. E o convencimento, ele não poderia, nesse caso, ser obtido através, por exemplo, do método lógico dedutivo. Isso seria impossível. Então, na verdade, o método dialético que procura exatamente confrontar a verdade que é posta com outras verdades e outras teorias para que se possa alcançar uma nova verdade. E é essa nova verdade que nós procuramos alcançar nessa tese, através de uma releitura do direito intertemporal brasileiro. Em relação às disciplinas abrangidas, o direito intertemporal, na verdade, ele abrange todas as disciplinas jurídicas, porque ele trata das situações de transição subsequente às mudanças legislativas. E, dependendo da matéria que envolve essa mudança legislativa, que seja de direito civil, que seja de direito tributário, que seja de direito penal, todas essas questões estão tratadas no direito intertemporal. Bem, o professor Mário destacou para a gente três obras que ele utilizou nesse trabalho. A bibliografia. Vamos conferir quais são esses livros. Mário, por que você destacou esses três livros? Essas três obras e de que forma cada uma delas contribuiu aí para o seu trabalho? A escolha foi bem difícil. A bibliografia é muito extensa, mas nós destacamos essas três obras por razões realmente específicas. A primeira que eu queria destacar é a obra do professor Rubens Limonje França, que trata do direito intertemporal e da irretroatividade das leis. Dentre os autores brasileiros que trataram do direito intertemporal, eu considero o professor Limonje o mais representativo desses autores. E também a escolha dessa obra é uma homenagem pessoal que eu presto aos meus mestres da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, daí a escolha da obra do professor Limonje. A obra do Paul Rubier é um clássico em matéria de direito intertemporal e representa o rompimento da corrente tradicional do direito intertemporal, denominada de teoria subjetiva, que sacralizava o direito adquirido. E o Paul Rubier, junto com vários outros autores, formam uma nova corrente que se chama objetivista, em que o foco agora não é mais o direito adquirido, e sim as situações jurídicas. E essa corrente defende que não há que se falar mais em retroatividade ou irretroatividade da lei, mas na aplicação imediata da lei, na eficácia imediata da lei. E essa corrente tem um reflexo bastante importante no nosso trabalho, que possibilitou, nos ajudou a chegar ao resultado que pretendíamos chegar. E, finalmente, destacamos um autor do século, já um autor atual do século XXI, que é o Amartya Sen, foi o Prêmio Nobel de Economia, e que ele concebe uma teoria de justiça voltada para a vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo também com esse trabalho, quer dizer, solucionar problemas concretos. Não adianta a gente ter instituições jurídicas e institutos jurídicos que sejam perfeitamente justos e que não contribuam para a redução das injustiças. Então, o Amartya Sen, na sua obra A Ideia de Justiça, ele concebe uma teoria de justiça voltada para a redução da injustiça, para uma aplicação concreta da teoria, saindo exatamente desse plano puramente teórico. Então, isso coincidiu com o que nós estávamos pensando em defender na tese. E o que você defende na tese, inclusive? E qual a conclusão que você chega? Bom, antes de falar da conclusão, eu tenho que falar das premissas. Na verdade, a nossa tese está estruturada em cinco premissas que foram construídas através desse método dialético e que nos permitiu chegar à conclusão. E essas cinco premissas são as seguintes. A primeira é a de que a irretroatividade das leis, ou, se preferirmos, a restrição à retroatividade das leis, jamais esteve posta em qualquer ordenamento jurídico como uma regra sem exceções. Ou seja, em todos os ordenamentos jurídicos, inclusive o nosso, essa regra que veda a retroatividade sempre conheceu exceções. A segunda premissa é que a jurisprudência vem sempre abrindo exceções a essa regra da irretroatividade. Ela vem abrandando a regra. Isso, ao longo do trabalho, nós constatamos com os diversos casos que analisamos. A terceira premissa, e que se entrelaça também com a segunda, é a seguinte, é que na maioria das situações em que a jurisprudência diz que não há direito adquirido ou que não há irretroatividade da lei, na verdade, são hipóteses típicas de retroatividade, são hipóteses em que há, sim, violação de direitos adquiridos, mas que a jurisprudência prefere seguir um caminho, vamos chamar assim, de alternativo, que é dizer que naquela situação não há direito adquirido, exatamente para não confrontar a regra geral de que as leis não poderiam retroagir. Quando a jurisprudência poderia, sim, dizer que há retroatividade naquelas situações, mas que essa retroatividade deve ser excepcionalmente admitida. A quarta premissa, e essa é importantíssima, é a de que a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, como todo e qualquer direito fundamental que está plasmado no artigo 5º da Constituição, quer seja cláusula pétrea ou não, é passível de ponderação. Todos os direitos e garantias fundamentais podem ser submetidos à técnica da ponderação. E a quinta e última premissa é a que diz que não pode haver justiça, ou melhor, não pode haver segurança jurídica sem justiça social, e que coloca exatamente o valor justiça como integrante da garantia da segurança jurídica. Então, nós não concebemos um conflito de segurança jurídica com justiça, mas antes concebemos que afastar, às vezes, o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito pode dar mais segurança à sociedade se eu fizer isso para concretizar um anseio de justiça. Porque a segurança jurídica só pode ser concebida enquanto promotora de justiça. Essa é a quinta premissa. Então, a partir dessas cinco premissas, nós chegamos à conclusão, qual seja, que a lei posterior, quando veicular o valor justiça, quando pretender concretizar esse valor, ela pode, excepcionalmente, e depois de submetida à técnica de ponderação, ela pode afastar um direito adquirido ou um ato jurídico perfeito. E isso é necessário para a evolução mais ágil do próprio direito. Isso é necessário para a evolução da sociedade. A sociedade não pode ser refém de suas escolhas do passado. As leis posteriores, quando realmente avançarem, quando pretenderem assegurar a concretização da justiça, direitos, reduzir desigualdades, essa lei posterior precisa, em determinadas situações, afastar um direito adquirido ou um ato jurídico perfeito. E essa é a conclusão do nosso trabalho. Bem, nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates do trabalho do professor Mário. Até já. Estamos de volta com a Academia, hoje debatendo a tese Novo Direito Intertemporal, a retroatividade das leis. O trabalho foi apresentado ao Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo pelo doutor em Direito, Mário Delgado. Antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Políticas Públicas e Direitos Fundamentais Autor, Felipe de Mello Fonte Editora, Saraiva A não-cumulatividade dos tributos de André Mendes Moreira Editora, Noeses Direito ao Desenvolvimento Autor, Robério Nunes dos Anjos Filho Editora, Saraiva Bom, convidar aqui o professor Paulo Thompson para dar início ao nosso debate. Obrigado, professor. Obrigado pela satisfação. Inicialmente, cumprimentar o doutor Mário Regis pelo teor e conteúdo do trabalho e principalmente, realmente, pela coragem de enfrentar um tema que é tão complexo, tão instigante e tão sujeito, realmente, a fortes posições divergentes e que afetam de uma maneira drástica a vida da sociedade. Claro, o princípio da ponderação ajuda muito na questão do contrabalanço dos pesos entre os diversos princípios, mas sempre vai ficar subjacente isso. Quem é que diz o que é justo? E em que medida a justiça ou o conceito de justiça presente na mente do julgador que vai aplicar naquele caso concreto é, realmente, um conceito de justiça abrangente, é o meu conceito de justiça, é o conceito de justiça da parte. Então, a grande dificuldade que eu vejo, doutor Mário, é exatamente essa, que é a dificuldade que ousou enfrentar. É essa dificuldade. Como que nós podemos ter um mínimo de parâmetros em relação a essa questão da realização de justiça a ponto de afastar um princípio significativo e importante nas relações sociais que é a questão da segurança jurídica. Porque, muitas vezes, se confunde a questão da segurança jurídica no sentido da segurança individual. A segurança jurídica em nome do interesse individual daquele cidadão que está pleiteando na justiça. A segurança jurídica é egoísta. Mas a segurança jurídica faz muito mais do que isso. A segurança jurídica é o valor social. A segurança jurídica é imprescindível à vida na sociedade. Então, para que nós sacrifiquemos a segurança jurídica em nome da justiça, com o que eu concordo, mas o problema é esse. Que justiça? Essa é uma questão central no trabalho. É central no trabalho. Agora, o professor Paulo colocou uma questão também fundamental aí, que é a concepção de segurança jurídica. E a gente, quando identifica a segurança jurídica com confiança, e, na verdade, a tutela da confiança é uma das manifestações da segurança jurídica, a gente tem que distinguir que essa confiança, não é essa confiança individual, essa é uma confiança sistêmica. É a confiança da sociedade no seu ordenamento jurídico. é a confiança da sociedade que vai encontrar no ordenamento jurídico uma resposta adequada às suas demandas. É essa confiança que é tutelada. A segurança jurídica é a tutela dessa confiança da sociedade como um todo e não essa confiança individual. E por isso que eu sugiro, professor Paulo, na análise das diversas concepções de justiça, eu sugiro um critério que até alguns consideram que seria um retorno a um utilitarismo e não deixa de ser um novo utilitarismo, quer dizer, de considerar justa a lei que traga a felicidade para o maior número de pessoas. Então, na verdade, não é exatamente isso, mas nós trabalhamos com a apreensão sentimental do justo. O que a sociedade sente que é justo? O senso comum de justiça. É isso que nos parece que deve guiar o aplicador que esse senso comum, claro, que vai ser contingente, ele é histórico, está certo? E aí nós temos a teoria da argumentação para controlar as decisões judiciais e evitar certos desvios, está certo? Porque nem sempre o que a maioria acha que é certo efetivamente é certo. Então, é uma situação realmente das mais complexas, mas a gente tem que desafiá-la e temos que resolvê-la de alguma forma. nós não podemos, em um país como o nosso, com as desigualdades que nós temos, nós valorizarmos ou endeusarmos uma segurança jurídica opressora de direitos e que assegure a continuidade de privilégios. Então, privilégios adquiridos, não podem ter a tutela, o respaldo da garantia da irretroatividade. Professor Marcos. Agradecer também o convite e parabenizar o professor Mário Delgado pela coragem de ter enfrentado um tema que, na doutrina, pelo menos na doutrina mais moderna, inclusive, você não vai encontrar um respaldo à sua posição, por isso ela é corajosa. Aliás, isso é que motiva e aguça a curiosidade do leitor já no próprio título do trabalho. E eu acho que tem um ponto também positivo porque se visitou as principais doutrinas, além, como colocou muito bem o professor Thompson, você foi nas mais diversas situações, parte geral, obrigações, em matéria de contratos, na própria sucessão e na própria disposição transitória, que é a regra para tentar estabelecer na visão do legislador como que seria esse período do vacate ou o legis, ou seja, esse período de adaptação a essa nova norma. Mas, indo assim à discussão de fundo mesmo do trabalho, que é o que eu queria questionar, no seu trabalho o que eu percebo é que a ideia é da retroatividade justa, ou seja, em tese prevalece a regra da irretroatividade da norma, mas a ideia de segurança jurídica não coaduna com o conceito de injustiça e não se permitiria a partir dessa premissa perpetuar uma injustiça na sociedade. Você vai adiante. Isso sim provocaria a revolta popular. Isso sim incomodaria a sociedade. Muito mais do que a modificação de uma situação jurídica consolidada, inclusive, sendo fato para enfrentar a própria ideia de segurança jurídica. E até porque essa premissa ainda defende um pouquinho mais. Diz lá, olha, eu não posso ofender a um direito fundamental porque, inclusive, ele é um direito atemporal. Aí vem Maria Helena Diniz exatamente tratando a da matéria e diz, olha, a Constituição Federal não é direcionada à sociedade, mas também ao poder público. E a Constituição Federal diz, olha, é preciso, todas as vezes que se tem uma nova norma, eu tenho que respeitar ato jurídico perfeito, coisa julgada, direito adquirido. Isso não se discute. Aí o que ela diz? Então, se é uma determinação constitucional, não pode o julgador, quando aplica a nova norma, retroagir a lei sob pena de ofender a própria Constituição Federal, nem muito menos o legislador. Ela vai, inclusive, à questão do legislador. Quando traz uma nova norma, quando é obrigado a modificar uma legislação, ofender ao ato jurídico perfeito a coisa julgada ou o direito adquirido. Na verdade, ela está contrapondo ao seu próprio posicionamento. Eu gostaria de ouvir, de ter um comentário acerca tanto da posição da Maria Lina. Muito obrigado, professor Marcos, pelos comentários e pelo questionamento. Eu acho que, realmente, o trabalho da primeira, a última folha está passível de questionamentos. E esse questionamento que o senhor coloca é o questionamento, vamos dizer, o questionamento chave do trabalho. Mas a questão é fácil de responder, porque, da mesma forma que nós temos o artigo 5º, inciso 36, que garante, e é uma garantia fundamental, decorrência também da segurança jurídica, nós temos vários outros princípios constitucionais e hoje cabe lembrar da eficácia normativa dos princípios. Os princípios hoje estão no mesmo patamar que as regras. Quer dizer, princípios e regras são espécies de normas jurídicas. Então, os princípios são normas jurídicas. inclusive os princípios implícitos, porque a Constituição tem princípios implícitos e explícitos, está certo? Então, na verdade, eu posso ter situações em que a lei posterior veicule outros princípios constitucionais, como, por exemplo, justiça social, solidariedade, dignidade da pessoa humana, e eu me depare, ou o aplicador do direito se depara com a situação de conflito. quer dizer, de um lado eu tenho o princípio que veda realmente que aquela lei posterior possa retroagir para atingir situações do passado, mas do outro lado eu tenho aqueles princípios que estão garantidos na Constituição, alguns, inclusive, chamados de macro-princípios, porque estão plasmados lá até como objetivos fundamentais da república, no meu caso, da solidariedade, da dignidade, está certo? E princípios que também precisam ser concretizados. Então, como é que eu resolvo essa situação de uma lei posterior que vem veicular e assegurar esses outros princípios e que ao mesmo tempo naturalmente vai entrar em conflito com o princípio da proteção ao direito adquirido? Eu vou ter que resolver pela técnica de ponderação. Na colisão de princípios, o intérprete vai valer-se da ponderação e vai, usando de todos os mecanismos do direito constitucional, vai verificar, vai colocar de um lado da balança quais os princípios veiculados pela lei nova e do outro lado da balança quais o princípio do direito adquirido e da segurança jurídica e vai ver o que é que pesa mais. O que é que pesa mais. Então, em relação à segurança jurídica, eu penso que a sociedade se sentiria muito mais insegura, está certo? e se sente insegura vendo, por exemplo, e vendo situações como a impunidade. Você vê situações de pessoas que cometem crimes e que, por conta de situações postas no ordenamento jurídico, essas pessoas com todos os recursos que têm à disposição, etc., dificilmente, em algumas situações, cumprem efetivamente as penas. E a sociedade vê isso. A sociedade se sente insegura vendo isso. A sociedade quer que o ordenamento jurídico responda de forma ágil a essas situações. Então, eu dou sempre um exemplo, que é um exemplo quase pitoresco em matéria penal, mas que vale a pena lembrar, que é o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg foi o maior tribunal de exceção da história da humanidade, que foi instituído para punir os que cometeram os crimes durante o nazi e o fascismo. Crimes que não eram crimes na época. Não eram crimes. Então, o que acontece? O Tribunal de Nuremberg, na verdade, foi a retroatividade máxima da lei penal, mas que jamais se contestou a constitucionalidade ou a legitimidade desse tribunal, porque era um anseio da própria humanidade, como um todo, que precisava. Então, há situações em que nós vamos ter realmente princípios mais pesados a serem considerados do que aquele de proteção o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao professor Mário Delgado, parabéns pelo trabalho também, aos professores Paulo Thompson e também ao Marcos Palom, muito obrigado pela presença e lembro que você pode participar, envia para a gente o seu trabalho, o endereço é academia.stf.jus.br e o programa pode ser visto também na internet no site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br Obrigado e até o próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.